Os homens na Bíblia que foram arrebatados Você sabia que a Bíblia nos conta sobre algumas pessoas que foram arrebatadas? Entre os personagens bíblicos que foram arrebatados e retornaram à terra estão o apóstolo Paulo e o apóstolo João. Mas também existe dois personagens bíblicos que foram arrebatados para o céu e não voltaram para nos contar acerca de suas experiências. São eles, Enoque e o profeta Elias. Vejamos a experiência de arrebatamento do apóstolo João. Eu João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança para a qual Jesus nos chama. Estava exilado na ilha de Pátimos por pregar a palavra de Deus e testemunhar a respeito de Jesus. Era o dia do Senhor e me vi tomado pelo Espírito. De repente, ouvi atrás de mim uma forte voz, como um toque de trombeta, e a voz dizia Escreva num livro tudo o que você vê Quando me voltei para ver quem falava comigo, vi sete candelabros de ouro e em pé entre eles havia alguém semelhante ao filho do homem. Vestia um manto comprido, com uma faixa de ouro sobre o peito. A cabeça e os cabelos eram brancos como a lã e a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram como bronze polido, refinado numa fornalha, e a voz ressoava como fortes ondas do mar. Na mão direita, tinha sete estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada dos dois lados. A face brilhava como o sol, em todo o seu esplendor. Quando o vi, caía a seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Portanto, escreva o que viu. Tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes, falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse Suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois destas coisas. E no mesmo instante, fui tomado pelo Espírito. E vi um trono no céu. E alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono, brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris, com brilho semelhante ao da esmeralda, circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saiam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia sete tochas com chamas ardentes, que são os sete espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono, havia quatro seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante a um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem, e o quarto era como uma águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha seis asas, inteiramente cobertas de olhos, por dentro e por fora. Dia e noite repetem sem parar. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória, honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre. Colocam suas coroas diante do trono e dizem, Tu és digno, ó Senhor e nosso Deus, de receber glória, honra e poder. Pois criaste todas as coisas, e elas existem, porque as criaste segundo a Tua vontade. Vejamos a experiência de arrebatamento do apóstolo Paulo. É o Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus. Vou lhes falar agora, das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo. Mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras. Coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar. Mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são minha única razão de orgulho. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito além do que pode ver em minha vida ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Um mensageiro de Satanás para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em três ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, Minha graça é tudo de que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas. Para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas e insultos. Privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Vejamos a experiência de arrebatamento de Enoque. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois do nascimento de Enoque, Jared viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Jared viveu 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois do nascimento de Matusalém, Enoque viveu em comunhão com Deus por mais 300 anos e teve outros filhos e filhas. Enoque viveu 365 anos, andando em comunhão com Deus até que, um dia, desapareceu, porque Deus o levou para junto de si. Vejamos a experiência de arrebatamento do profeta Elias. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu, Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu, Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E desceram juntos a Betel. O grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei. Respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Mas Eliseu respondeu novamente, Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E foram juntos a Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou, Você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei. Respondeu Eliseu. Mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu, Fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao Rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu, Tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, não o deixarei. E seguiram juntos pelo caminho. Cinquenta homens do grupo de profetas também foram e observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Rio Jordão. Elias dobrou seu manto e bateu com ele nas águas. O rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram a outra margem, Elias disse a Eliseu, Diga-me, o que posso fazer por você antes de ser levado embora? Eliseu respondeu, Peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e me torne seu sucessor. Elias respondeu, O que você pediu é uma tarefa difícil, mas se me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou, Meu pai, meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida, pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou à margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou, Onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou.